1, 2, 3 e... Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo da minha rotina aqui no canal. Por mais que a minha rotina seja simples, gente, vocês sempre me pedem nos comentários, né, pra eu gravar pra vocês. Então cá estou eu, trazendo mais um videozinho aí do meu dia. E eu vou pedir aqui no começo do vídeo, pra vocês não se esquecerem de já clicar no gostei, tá bom? Se inscrever aqui no canal. Então, indica o canal pra um amigo, pra uma amiga, e bora lá conferir mais um vídeo da minha rotina. Come on! 4 e 17 da tarde, acabei de terminar de editar meu vídeo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tava editando o vídeo aqui que eu precisava, urgente, terminar, agora já tá renderizando. E agora que eu irei fazer o meu almoço, quer dizer, minha janta, né, vou fazer minha janta. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Eu já adiantei, tá? A minha bateria da minha câmera tava carregando. Então, resolvi dar uma adiantada aqui, enquanto isso, tá? Aqui eu tenho o meu feijão cozido já. Eu cozinhei ele com um pouquinho de linguiça calabresa. Aí aqui é o óleo, né, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que eu falei que eu ia guardar pra usar hoje. Aí aqui eu tenho a minha carne já descongelada. Aqui eu tenho o patinho. Eu vou cozinhar ela, tá? Aí eu já aproveitei e dei uma organizada ali na pia, né, que eu precisava dessa panela de pressão, que eu tenho só uma. Como eu cozinhei o feijão, eu preciso dela de novo pra eu cozinhar minha carne, porque eu quero fazer uma carne cozidinha hoje. Aqui na panela não tem nada, eu só deixo ela separada aqui, porque eu vou usar ela. E eu vou fazer carne cozida, daí eu vou temperar o feijão. Vou fazer um pouquinho de macarrão também, eu acho, porque faz tempo que eu não como, e eu tô com muita vontade de comer macarrão, e um pouquinho de arroz. E eu vou meio que adiantando o processo, gente, eu não vou mostrar exatamente tudo isso, porque eu já mostrei pra vocês. Tem um milhão de vídeo e é fazendo a mesma coisa, um almocinho simples aqui. Então eu vou mostrar meio que por cima, se você tiver curiosidade em saber como eu faço detalhadamente, tem vários outros vídeos aí no canal mostrando, tá bom? Então como eu tô com fome, vocês já viram que já é 4h30 quase, eu ainda não sei, eu vou adiantar esse trem logo aqui pra eu terminar, pra eu comer, que eu tô com fome, né? Bora comer, se Deus quiser, amém, senhor. Ó, aqui eu já cortei o bacon, né, que eu tô amando colocar na carne de panela. Eu coloco o bacon assim na panela pra fritar, e aí eu vou colocando os outros ingredientes, como aqui tem o pimentão, a cebola, aí aqui eu já triturei o alho, né? E aí depois eu vou colocar a batata também, que eu amo carne cozida com batata. E como isso aqui que eu vou usar é só pra carne, depois eu tenho que cortar de novo pra eu fazer o macarrão, mais um pouquinho de pimentão e mais um pouquinho de alho. Esse alho que eu vou usar é só pra fazer a carne, então depois eu tenho que fazer mais. Tô fritando aqui os temperos, ó. Daí eu já cortei a carne. E aí agora eu só vou colocar aqui um pouquinho de corante, né? Acrescentar a carne, as batatas e um pouquinho de água. Pronto, gente, coloquei agora a batata, né? Daí deixei ela com a tampa assim por cima, sem estar fechada, pra ela soltar a água, sabe? E aí agora eu vou acrescentar água até tampar a carne e deixar cozinhar aí por uns 30, 40 minutos. Aí eu abro pra ver se tá bem cozidinho. E a carninha tá meio caminho andado, agora é só fazer o resto. Coloquei aqui a carne pra cozinhar e também já temperei o feijão. Agora vamos deixar ele ferver. E como eu só tenho duas bocas, né, gente? Só tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem que esperar um deles ficar pronto pra eu terminar, né? Pra eu fazer o arroz e o macarrão. Enquanto isso eu vou ir pro computador de novo. Então temos que esperar, né? Seis e pouco da tarde já. Tô na reta final aqui, gente. Minha carne já cozinhou, depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho o resultado. Meu arroz aqui tá quase terminando. E aí agora eu coloquei aqui a água do macarrão, né? Eu esperar pra você ver. O macarrão eu vou fazer só com um pouquinho de pimentão e alho. Olha, ele tá batido aqui também, ó. E aí é isso. Graças a Deus, tamo quase acabando. Amém. Quase três horas depois, finalmente terminei a minha janta. Fiz o meu macarrãozinho aqui, ó. O macarrão, gente, eu gosto de fazer na manteiga, tá? Eu coloquei a manteiga, o alho, depois o pimentão, um pouquinho de sal e aí coloquei o macarrão, tá? E aí aqui o arrozinho. Nossa carne de panela maravilhosa. Gente, eu tô salivando, vocês não têm noção. Meu Deus do céu, que eu não almocei hoje, né? Já são seis e pouco. Enfim, graças a Deus. Jantinha pronta. Bora jantar, amém, senhor. Aquele pratão de pedreiro faltando tomate, né, gente? Ai, gente, vai assim mesmo. Benzo a Deus. Ai, que delícia. Terminamos de jantar, graças a Deus, gente. Enchi meu bucho como nunca. Eu tava com uma fome. Vocês não têm noção, gente. Graças a Deus, terminei de comer. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui. Nessa cozinha, né, ó. Em um passe de mágicas, ela estará limpa. Pronto, dei uma disfarçada, né? Pelo menos lavei a louça. Vou esperar as panelas esfriarem, né? Pra eu guardar. Jogar um cheirinho, né? Aqui. E agora... Vamos fazer o quê, gente? Fogar as mágoas no orgulho. Olha que plena que eu estou, gente. Peguei minha mantinha aqui, que eu amo. Eu tenho vontade ainda de comprar uma coberta grandona desse tecido aqui. Que é de... Que eles falam que é de carneirinho, né? Por causa disso aqui. E é muito quentinho. É uma mantinha que eu tenho, na verdade, de sofá. E ela é muito quentinha. Ei, gente. Eu voltei aqui no vlog. Hoje é o dia seguinte já. Quinta-feira. Duas horas da tarde. Hoje eu levantei cedinho, tomei meu café da manhã. Fui pro computador. Almocei agorinha pouco. E aí eu fui estudar, né, gente? Pra quem não sabe, eu faço curso de inglês. Na microcamp Curitiba Hour. E aí eu tava estudando um pouquinho. Porque amanhã tem revisão. Que semana que vem a gente tem prova. E agora, gente, eu tô pensando em ir. De novo, lá naquele shopping, lembra? Que eu mostrei pra vocês. Que eu fui fazer a minha sessão de laser. E fui na academia. Eu acho que eu vou ir lá. Porque é o melhor pra eu ir de ônibus. Porque, como vocês sabem, né? Minha moto. A tia da minha moto. Amanhã ela vai ir pra oficina. Eu vou voltar só segunda-feira. Então eu tenho que ir me virando enquanto isso. E como eu já me acostumei, gente. A fazer exercício todos os dias. Eu não consigo ficar assim, parada. Então eu vou ir lá nesse shopping. Vou fazer academia. Tô pensando em tomar um açaí. Depois que eu terminar. E encontrar com a minha mãe. Porque a minha mãe trabalha ali pertinho do shopping. Pertinho não, né? Ela passa pelo shopping pra vir embora. E aí eu encontro com ela. E é nóis. Beijos. Até daqui a pouco. Gente, terminei a academia agorinha. Agora eu vou ir lá comer alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Porque eu sou dessa. Saio da academia. Vou comer, né? Como vocês já sabem. Vou pegar esfirra. Olha, gente. Depois do treino. Passei aqui pra comer esfirra. Que eu amo. Peguei três de carne. Duas de chocolate com morango. E um quilo. Não façam isso, tá, gente? Comam certinho. Cheguei em casa. Glória a Deus. Amém, Senhor? Acabei não mostrando muita coisa pra vocês. Mas eu fui na academia. E aí eu fui comer. Como eu mostrei pra vocês, né? Um takezinho do meu pós-treino, né? 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 Maravilhosa, gente. Esfira. Eu experimentei aquelas esfirras das Arábias. É o nome do local. E eu amei. Maravilhosa. Se vocês puderem, né? Se estiver na cidade de vocês aí. Experimentem. Porque é muito boa. E aí fui encontrar com a minha mãe. Ela foi direto lá pra casa dela. Eu vim direto porque eu tenho que estudar. Né? Tenho... Como eu mostrei pra vocês. Estudar. Porque amanhã a revisão tem que estar bem afiada. E agora eu vou lavar essa loucinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a loucinha que temos. Ó. Acabei saindo e deixei a louça. Pouquinha coisa, né? Mas já vou dar uma adiantada aqui. E como eu comi lá, eu tô sem fome. Então provavelmente hoje eu não vou comer mais nada. Olha só, gente. Dei uma organizadinha aqui na cozinha. Né? Deixei ela nos trinques. E agora, gente, vou terminar aqui minha lição de inglês. E aí depois eu vou editar vídeo. Deixa eu ver que horas que já estão. Que eu nem sei que horas já é. 6 e 50. Então vou ver se eu termino de estudar aqui até umas... 8 horas mais ou menos, né? 6 e 50, 7... É. Mais ou menos 8 horas. E eu vou finalizar esse vlog por aqui. E como vocês viram, eu não vou fazer mais nada de interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí de passar mais um dia com a minha pessoa. Se tiverem gostado, não se esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Comenta aqui também o que vocês acharam. Sugestões de vídeos e tudo mais. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.